Isso, vai lá da Oliveira, previsão do tempo é com você dessa vez, hein? Olá mais uma vez, Rúdia, você e a toda a audiência, olha só, vou pedir pra nosso cinegrafista mostrar como que está o céu neste momento, tá? Porque a previsão aqui para Três Lagos, temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus para hoje. Neste momento, céu parcialmente nublado, tá? O sol continua aparecendo, some de vez em quando, meio tímido, mas está entre nós. Previsão de pancadas de chuva para o período da tarde e no último dia do ano, a previsão de pancada de chuva também para o período da noite. Então, a virada, a recepção, né? Chegada de 2022 pode ser com pancadas de chuva rápidas aqui em Três Lagos, sem risco de vento forte, sem risco de tempestade. E agora vamos saber como é que fica para o final de semana, porque a temperatura mínima para Três Lagos neste final de semana, neste sábado, é de 20 graus e a máxima de 29 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. Para a parecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 28 graus. Para a inocência, a mínima fica em 19 no fim de semana e a máxima em 32 e a água clara, a mínima fica em 23 graus e a máxima em 35 graus. O tempo continua instável neste final de semana aqui em Três Lagos e também nas demais cidades do estado de Mato Grosso do Sul e tem previsão de chuva para sábado, previsão de chuva também para domingo. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdi.